2020 assinalou os 800 anos do martírio de um grupo de franciscanos italianos, os sacerdotes Berardo e Otão, o diácono Pedro, além de Arcúrcio e Adjuto, que em 16 de janeiro de 1220 foram mortos no norte de África. Acontecimento que marcou profundamente a vida do então Fernando de Bulhões, ao ponto de assumir o hábito franciscano e mais tarde ser o tão venerado Santo Antônio. Perceber a importância que o martírio dos franciscanos em Marrocos teve para a difusão do franciscanismo em toda a Europa e quais foram os reflexos que esse acontecimento teve do ponto de vista da produção artística. No fundo, quisemos fazer e julgo que conseguimos fazer um percurso que não se singiu só ao martírio dos franciscanos em Marrocos e que enquadra esse acontecimento numa época mais vasta que é a da reconquista ou da fase final da reconquista em território português. O episódio ocorrido em Marrakech enquadra-se numa época crucial da reconquista e estabelecimento de Portugal como nação. Ao tratar dos conflitos, alianças e comércio entre cristãos e muçulmanos na Península Ibérica, a exposição temporária do Museu Nacional de Arte Antiga mostra como as duas culturas entrelaçaram e influenciaram-se mutuamente. Há momentos de convivência e há momentos mesmo de proximidade, há casamentos entre membros das diferentes comunidades ao mais alto nível e nós de facto podemos retratar de algum modo isso também na exposição. O que nós quisemos foi socorrer-nos no fundo de duas grandes bases informativas, uma mais densamente artística, por assim dizer, a outra mais fortemente arqueológica, para retratarmos o que é que são duas comunidades que vivem em conflito e em convivência e que o fizeram ao longo de muitos séculos. Portugal vai entrar em novo período de confinamento nesta segunda semana de janeiro, o que deve durar cerca de um mês. Devido a essa circunstância, o Museu Nacional de Arte Antiga vai buscar estender por mais um mês a exposição Guerreiros e Mártires. Um empenho válido devido à importância das peças e o marco de 800 anos dos mártires de Marrocos e de Santo Antônio. O cofre feito para Almozafar, que era o filho do homem todo poderoso da Córdoba na época califal, é uma peça importante porque, no fundo, ela é concebida com um determinado propósito, é feita para conter joias, pedras preciosas, ou perfumes, ou qualquer coisa de muito, muito particular, e que depois é reconvertida, passa a ter uma outra função, quando cai em mãos cristãs, passa a ter a função de relicário. Isso aconteceu nos dois sentidos. Uma das coisas que aconteceu, por exemplo, que nós não temos por manifesta impossibilidade física nesta exposição, foi a transformação de sinos de igrejas, que eram capturados, digamos assim, na Península Ibérica, que eram furtados e que eram depois levados para o norte da África, onde eram transformados em lampadários de mesquita. Portanto, nós temos também nessas formas de ligação, ou nessas formas de simbiose, por assim dizer, momentos de conflitualidade e momentos que representam uma certa apropriação do ponto de vista cultural. Através de um conjunto de peças de aniversaria, cerâmicas, peças militares, tesouros monetários, pinturas, esculturas e artes do fogo, os visitantes podem desvendar as vivências deste importante período. O projeto envolve mais de 70 instituições de Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Marrocos e Reino Unido, tendo como parceiros a Diocese de Coimbra, a Igreja de Santa Cruz e o Museu Nacional Machado de Castro. Queremos mostrar factos e queremos mostrar que naquele período, no período da Reconquista, as coisas se passavam em momentos de grande conflitualidade, em momentos de grande tensão, mas também havia outros. E que as comunidades coexistiam, que essa coexistência nem sempre era pacífica, mas que havia uma coexistência de comunidades cristãs, muçulmanas e judias. Que havia igrejas, que havia mesquitas e que havia sinagogas. E que muitas vezes, como de alguma forma ainda hoje se vê, ou até há pouco se via no Médio Oriente, nós encontramos na mesma rua, lado a lado, uma igreja e uma mesquita. Não quer dizer que estejam sempre de acordo, não quer dizer que haja sempre uma convivência fácil, mas que essa convivência existe e faz parte de um processo de negociação. Nós vivemos num mundo que é de todos, não pertence só a uns ou a outros em determinados locais.